É, meus amigos, o lançamento de Dragon Ball Sparking Zero está cada vez mais próximo e o produtor do jogo, Jun Furutani, tem dado entrevistas recentemente falando um pouco mais do projeto, trazendo mais detalhes do que podemos esperar dos seus modos, personagens e tudo mais. E no vídeo de hoje, eu preciso trazer aqui pra vocês algumas declarações relacionadas a como desbloquear personagens dentro do game, ele falou sobre isso em entrevista e também sobre a questão do balanceamento de personagens mais fortes e também dos mais fracos. Saudações, Delício Caio Nobre, simbora pra mais um vídeozinho de Dragon Ball Sparking Zero aqui no canal. Se você curte os nossos conteúdos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É o Marga do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net que tá aqui embaixo no comentário fixado e confiram os vídeos que publicamos ontem aqui no canal relacionados a Mortal Kombat 1. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra uma matéria do Event Hubs, onde eles destacaram pra gente essa entrevista, né? Trazendo detalhes aqui com relação a esse ponto de como desbloquear personagens que o Furutani passou pra eles em termos de informação. E aí depois nós temos mais uma matéria dele falando sobre o balanceamento de personagens. Vamos lá, ó. Estamos avançando em direção ao lançamento de Dragon Ball Sparking Zero em outubro e novas informações sobre o próximo videogame estão fluindo em muitas frentes. Exatamente. Ele tá dando muita entrevista nos últimos dias. Recentemente, o The Gamer conseguiu uma entrevista exclusiva com o produtor de Dragon Ball Sparking Zero, Jun Furutani, que nos contou mais alguns detalhes interessantes. Durante a entrevista, Furutani foi questionado sobre o vasto elenco do jogo e se os jogadores terão acesso a todos os personagens desde o início, ou se veremos a abordagem comum que exige que os usuários desbloqueiem a maioria dos personagens e outros itens, completando aspectos do jogo. E aqui nós temos as declarações do Furutani com relação a essas perguntas, ó. Se você continuar jogando os modos Episode e Bonus Battle, você poderá desbloquear personagens, responde Furutani, quando perguntado sobre o processo de desbloqueio de personagens. Mas haverá jogadores que não querem jogar esses modos, eles querem jogar outros modos, então não queremos forçá-los a jogar o Episode Battle. Haverá dinheiro no jogo, como o Zenny, que você pode coletar jogando e depois ir até a loja e desbloquear os personagens. Ou seja, nós vamos ter aquele esquema lá de um dinheiro dentro do jogo, um dinheiro próprio que a gente vai conseguir jogando e tudo, e eu acredito que eles possam colocar. Eu não sei se eles já deram alguma declaração negativa com relação a isso, tá pessoal? Se eles tiverem falado, deixa aqui embaixo nos comentários, é que eu realmente não vi, falando se nós teremos a possibilidade até mesmo de comprar com dinheiro real essas moedas aqui dentro do jogo, tá? Mas a declaração que ele tá fazendo aqui pra gente é, nós vamos coletar as moedas zene, jogando e depois ir até a loja lá pra poder desbloquear os personagens que nós queremos. Então, é basicamente isso que nós temos aqui que ele tá falando, mas vamos lá que tem mais algumas informações, ó. Como tantos outros jogos nos termos modernos, parece que aqueles dispostos a desembolsar dinheiro extra poderão agilizar o processo de desbloqueio, no caso aqui dinheiro real que eles estão mencionando agora no Event Hubs. Essa prática de pedir aos jogadores que gastem tempo ou dinheiro para progredir se tornou totalmente esperada nos últimos anos. Sim, isso aqui já virou um padrão basicamente, né? Vamos dizer. Soubemos quando várias edições do jogo foram reveladas que aqueles que encomendassem o passe de temporada teriam acesso para invocar o Shenlong, né? Que realiza desejos. E embora não tenhamos muitas informações sobre os detalhes de como Shenlong funcionará em Sparking Zero, Furutani confirma na entrevista que os jogadores poderão usar o Shenlong para desbloquear novos personagens também. Olha aí, ó. Então, além das moedas que nós vamos utilizar para poder desbloquear os personagens que queremos, o Shenlong também será utilizado para essa prática. Mas a forma como isso vai funcionar ainda não sabemos dentro do Sparking Zero. Parece que ele deixou o mistério aí no ar, né? E aí, ó. Vamos continuando aqui que nós temos algumas informações para poder fechar esse texto. A parte sobre como desbloquear personagens começa por volta dos 3 e 3 do vídeo, nesse vídeo específico aqui, tá? Que é a entrevista completa que eles pegaram ali, traduziram e tudo mais. E também aprendemos, eles dizem aqui no finalzinho, ó, que já é a próxima matéria que eu vou mostrar para vocês com relação ao balanceamento de personagens. Também aprendemos na mesma entrevista como os desenvolvedores estão abordando o equilíbrio dos personagens de acordo com a habilidade canônica. Então não deixe de conferir se ainda viu. E sim, eu já estou com a matéria separada aqui, com as declarações do Furutani falando dessa questão do balanceamento dos bonecos ali, e como eles disseram no Event Hubs, de forma canônica. Ou seja, se os personagens eles são muito poderosos, no jogo eles vão ser também, assim como os mais fracos serão bem mais fracos. Só que aqui ele explica em mais detalhes como é que eles vão fazer essa divisão ali quando montarmos os nossos times, né? Uma coisa que eles já tinham abordado anteriormente para nós, mas aqui ele traz um pouco mais de detalhes. Vamos lá. O foco deste jogo é principalmente dar uma experiência imersiva para os jogadores. Vivenciar lutas como os personagens, ele começa. Então personagens que são muito fortes na série original, como Godita, por exemplo, serão muito, muito fortes no jogo. Então você tem personagens como Yantia ou Kuririn, que não são tão fortes, mas ainda conseguem lutar. E então você tem o Mister Satã, que está com dificuldades na série original, então você vai ter dificuldade em interpretá-lo na batalha. Há uma grande lacuna nas estatísticas dos personagens. Para equilibrar, há um sistema de custo por personagem, ele revela. Você tem lutas em equipe de até 5 personagens, e é claro que você não pode simplesmente colocar 5 personagens muito fortes em sua equipe, porque isso aumentaria o custo, já que eles são mais caros. Personagens como o Mister Satã terão um custo bem baixo. Então, ao limitar esse custo geral que você pode gastar em uma equipe, estamos equilibrando as lutas nesse nível, finaliza o Furutane. E aqui eles estão falando que essa pergunta em particular começa no momento 8 e 30, 8 minutos e 30 desse vídeozinho aqui, do mesmo que eu acabei de mostrar para vocês na outra matéria. Então assim, basicamente, em resumo, como é que vai funcionar essa questão do balanceamento dos personagens com base nessa declaração que ele deu aqui para nós? Cada personagem, cada time na verdade, vai ter uma quantidade de slots que a gente vai preenchendo com base no personagem que a gente escolhe. Vamos pegar aqui como exemplo para vocês entenderem, né? O Godita, que é um dos personagens mais poderosos do jogo. Se você escolher ali, digamos que ele vai preencher 6 slots ali dos 15 que você tem disponíveis, entendeu? Então, para poder completar o seu time, nós teremos que pegar personagens que preenchem o restante dos slots, só que custam menos. Por exemplo, o próprio Mr. Satan, ele pode custar um slotzinho só dos 15 totais que a gente tem, por ele ser um boneco mais fraco. Aí o Kuririn, a gente pega ele ali, ele custa 3, o Yantia custa 5 e tudo mais. Então, vai ter esse somatório, entendeu? Se a gente pegar um boneco muito forte, o Goku Instinto Superior, o Godita, o Vegeta e tudo mais, eles podem preencher uma quantidade grande de slots ali e a gente pode acabar pegando menos personagens para esse time de no máximo 5, como eles explicaram para nós. Mas, se nós soubermos equilibrar, a gente vai conseguir completar esse time de 5 ali para poder ter mais vantagem em batalha. Então, é dessa maneira que eles estão aí abordando esse balanceamento de personagens. E agora, eu quero muito saber a opinião de vocês, meus amigos. O que vocês acharam desse esquema que ele revelou para a gente de desbloqueio de personagens, como é que vai funcionar? E também do balanceamento dos bonecos aqui, para que nós possamos formar times ali não muito fortes, né? Com base nesses slots que cada um vai ter ali, poder preencher o máximo que nós teremos na nossa equipe. Eu vou adorar ver os comentários de todas, galera. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. E... FUEMOS, meus amigos.